Música Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Pesados ouvintes, aqui estamos, mais uma vez através da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro para falar sobre o Evangelho de Jesus. Culto Cristão no Ar. Vamos, tem alguma notícia, senhor Lidiane? Não, hoje só agradecer quem foi no domingo, ontem, lá no Camemos com Humildade prestigiar o lançamento do livro de nossa irmã Lidmar Baio Teixeira e espero que façam bom proveito de suas poesias, analisando bem o conteúdo doutrinário de cada uma. Muito bem, agradecemos a presença de todos e vamos dar continuidade então ao nosso Culto Cristão no Ar. Lembrando que agora nós estamos aqui com na técnica o nosso companheiro Pablo e do livro Na Era do Espírito, Franciscano Xavier, vários autores espirituais. E essa mensagem, ela é de irmão Saulo, que é o pseudônimo que Herculano Pires usou junto ao Chico para compor esse programa. Então, é o doente e o remédio. Quando os fariseus censuraram Jesus por sentar-se à mesa com publicanos e pecadores, ele respondeu, os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Essa é a lição evangélica tratada nos itens 11 e 12 do capítulo 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Como vemos, os temas de estudo nas reuniões públicas com Chico Xavier sempre concordam com os problemas principais que os visitantes de várias cidades vão lá discutir. Os livros são abertos ao acaso de maneira que essa constância no acerto dos temas basta para provar a ação dos Espíritos no desenrolar dos trabalhos. As atividades Espíritas são o meio certo para a cura dos doentes da alma. A terapêutica ocupacional, que é a cura por meio do trabalho, muito antes de ser descoberta pela medicina, era empregada no cristianismo primitivo. Todos os que lutaram pela implantação do cristianismo encaminharam os fracos, os doentes, os viciosos, à cura através da execução de tarefas na seara. Há um princípio pedagógico segundo o qual só se aprende fazendo. Como aprender as lições de elevação espiritual sem praticá-las? A aptidão para o bem se adquire na prática do bem. As pessoas consideradas sem merecimento para a execução de tarefas espirituais são as que mais necessitam de executá-las, porque o merecimento vem precisamente do esforço e da dedicação. Comentando que a mediunidade é concedida sem distinção, sem escolha, Kardec lembra que ela é dada aos virtuosos para os fortalecer no bem e aos viciosos para as corrigir. E acrescenta, estes últimos são os doentes que precisam de médico. Maria Dolores, nas suas comparações poéticas, mostra-nos o mesmo princípio ao afirmar se só se vence o mal pelo serviço do bem. Se o serviço do bem é o remédio para o mal, como curar os doentes que se recusam a tomar o remédio? As pessoas que se sentem inúteis porque se reconhecem cheias de imperfeições e defeitos devem lembrar-se de que Jesus não procurou anjos nem sábios para o serviço do evangelho, mas homens rudes e imperfeitos que se aprimoraram na execução de tarefas do seu ministério. Muito bem. Então vamos agradecer a Jesus mais uma vez porque aqui estamos para falar sobre o seu evangelho. Que nós possamos, Mestre Jesus, receber de ti a luz bendita, que todos nós procuramos clarear os nossos caminhos e que os nossos ouvintes possam receber esta luz também em seus lares e, por que não, a luz em todo este planeta. Sabemos que o mundo está passando por momentos difíceis, momentos estes que são necessários para o engrandecimento da humanidade, mas, Mestre Jesus, ajuda-nos a atravessar estes momentos em paz contigo e com o mundo. Faça de cada um de nós um instrumento do teu trabalho e que assim seja graças a Deus. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Agora com o evangelho. O capítulo é o 24. E o item 11 e o 12. Vamos ler? Não são os que gozam saúde e que precisam de médico. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, que é o Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida que se puseram. Que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos, o que fez que os fariseus, notando-o, dissessem aos discípulos, Como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus, não são os que gozam saúde que precisam de médico. São Mateus, capítulo 9, 10 a 12. Vamos ao item 12. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos, doces e de boa fé, porque pedem-se-lhes de avista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Veja-se a introdução, artigos publicanos, portageiros. Essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade deverá ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de que qualquer homem pode ser dotado como dá de ver, de ouvir, de falar. Ora, nenhuma há de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar e, se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra senão aos incapazes de proferirem coisas mais, maior seria o número dos mudos do que o dos que falam. Deus otorgou faculdades ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir os que delas abusam. Aí está a palavra. Muitas das vezes a gente, eu acredito que não só eu, mas como todos, sente até a dificuldade de levar a palavra àqueles que nós vemos que necessitam dela. porque nós vemos que achamos até que, vamos dizer, são palavras jogadas ao vento. Ah, de que adianta eu falar com esse mendigo ou falar com esse drogado ou falar com esse malfeitor se ele não vai ouvir? Vai sim. Alguma coisa, não é de que nós falamos? Alguma coisa ficará em sua mente para que ele possa refletir no que nós dizemos. Então, não adianta a gente querer levar a palavra, como diz, aos doutos da lei, àqueles que já entendem. Nós temos que, na verdade, levar àqueles que nós vemos que estão necessitando. E, às vezes, uma palavra, você não sabe. Ela, agora também vou dizer o certo. Tanto para o bem, quanto para o mal. Cuidado com o que a gente vai falar. É interessante que sempre nós, às vezes, em nossa ignorância, queremos julgar os outros. E Jesus, ele foi muito claro quando afirmou ter vindo para os doentes e não exatamente para os sãos, para os que não possuíam nenhuma enfermidade. e aí nós perguntamos quem é que, na Terra, em sã consciência, pode dizer que tem uma saúde total? Pode ser até que, até agora, tenha. Mas, de repente, surge uma gripe, surge um problema, uma complicação. Porque nós somos um planeta de expiações e provas. e é importante e, como a Cléia ressaltou, que a gente fale para as pessoas que precisam ouvir a mensagem de Jesus. Certa feita, isso já vai fazer uns 20 anos, porque foi na virada do século e do milênio, Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo, se aproximou dele, Divaldo Pereira Franco, e disse o seguinte, Divaldo, quando você for falar para o grande público, você sempre fale de Jesus, porque nunca o homem precisou tanto de Jesus como nos dias atuais. Esse recado de Joana para Divaldo pode ser para todos nós. Aqueles que já têm um conhecimento mínimo que seja do que Jesus nos legou, podemos transmitir a uma outra pessoa, principalmente para as crianças. Então vamos conversar com as crianças sempre lembrando de Jesus falando dele com carinho, mostrando porque ele veio aqui à Terra com a sua missão, a importância dos seus ensinos, a sua moral, porque se a gente for fazendo esse trabalho lá na base, lá no nascedor que é a criança, já dizia a sabedoria de Salomão e está lá no livro Eclesiastes, coloca a criança no caminho que deve andar e mesmo quando for velha não se desviará dele. É importante que a gente comece esse trabalho de tratamento, porque a moral do Cristo é remédio preventivo. Ele cura as doenças também quando elas já são instaladas. Mas acima de tudo, a moral de Jesus é um tratamento preventivo. E como nós levamos as nossas crianças para vacinação e agora nós estamos aí num período de vacinação até o final do mês contra a gripe, contra a chamada influenza, que em 1918 dizemou milhões de pessoas no mundo, inclusive no Brasil, há relatos de que os corpos se amontoavam no cemitério, porque até os coveiros muitos desencarnaram, vítimas da influenza, que era chamada gripe espanhola. Então, a vacina hoje, ela é o recurso utilizado para a medicina como medicina preventiva. E a moral de Jesus, o evangelho, é essa vacina. Então, vamos vacinar os pequeninos, os jovens, conversando com eles para que eles possam ir intronizando esses ensinamentos e utilizando-os no seu dia-a-dia. Existe um ditado bastante antigo, um dito popular, que diz que água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Então, esse é o trabalho do evangelizador. molhando molhando a pedra com os ensinos de Jesus para que aquele coração endurecido possa se amolecer e ser um homem de bem no futuro. Então, essa é a mensagem que nós queremos passar para os lares, para as mamães que estão nos ouvindo, para as pessoas mais idosas que agora cuidam dos netinhos, é essa mensagem que a criança e o jovem precisam ouvir. Mas lembrando que para evangelizar precisamos estar evangelizados também. E lembrando que mais à frente, Allan Kardec diz o seguinte, se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, e aí quando a gente fala comunicar com os espíritos, não é só através da mediunidade, não, através da fala, porque todos nós não somos espíritos. Então, se nós estamos conversando com alguém, nós estamos nos comunicando com o espírito encarnado. É porque nós somos espíritos, nós somos um corpo utilizado por um espírito. Exatamente. Então, aí ele diz aqui, quem ousaria pretendê-la? A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade. e se ainda em relação específica à mediunidade existem maus médios, nós queremos dizer também que maus profissionais estão em todas as áreas. Existem os maus médicos, os maus engenheiros, os maus políticos, os maus motoristas. então, a gente não pode querer que todo mundo seja bom. Um dia todos seremos bons, mas estamos ainda neste processo evolutivo. É, nós estamos num mundo de provas e expiações, né? Exatamente. Então, um veio expiar, o outro veio cumprir uma meta, não é? E assim a vida continua. Exatamente. É o somatório dessas vitórias que vai promovendo a Terra para até que cheguemos a um planeta de regeneração. Isso aí. Então, é muito importante que a gente converse com os nossos ouvintes acerca dessas verdades e queremos mais uma vez agradecer. Quantas vezes nós encontramos alguém e diz assim, ah, eu escuto o programa Cultos que estão no ar. E se escuta, divulgue o programa para outra pessoa, certo? Porque estarão fazendo caridade para com isso. Nós vamos encerrar nosso programa através, como sempre fazemos, de uma poesia. Muito bem. Vamos à nossa poesia que está inserida no livro Na Era do Espírito, Francisco Cândido Xavier e Rulano Pires. Maria Dolores Pai sempre, alguém te disse, alma querida e boa, que os espíritos nobres nunca se valem de pessoa claramente imperfeita em tarefas de amor à humanidade. Por isso mesmo, o escrúpulo te invade e receando a própria imperfeição foge do privilégio de servir em que o Senhor te pede trabalhar a fim de conquistar o celeste por vir. Reflitamos, no entanto, entre simples e sonhos da natureza, a semente germina em laúreas de esperança, muita vez sobre a lama ascorosa e indefesa, a fonte não seria exemplo de bondade em que a vida em jameia se recusasse deslizar sobre tratos de terra e lâminas de areia. Olhar as flores do charco embalsamando campos e caminhos, a rosa não desdenha florescer entre punhais de espinhos. Pensa ainda conosco nas fraquezas e lágrimas que levas, o sol seria o sol se fugisse das trevas. Esquece pessimismo, acusação e censura, nada te desanime, ergue-te e vem, conquanto enferma e rude mesmo assim, se te encontras na sombra, avança para a luz, sem desertar, porém, de servir com Jesus. Vem cooperar no amor que devemos ao mundo e entenderás por fim que só se vence o mal pelo serviço ao bem e que a bênção de Deus jamais não desampara e nem despreza a ninguém. Querido mestre, muito te agradecemos pelo nosso programa, que todos possam ter te beneficiado com o estudo do evangelho e que os nossos irmãos, irmãs que estão enfermos, que possam, Senhor, ser curado, enfermo do corpo, enfermo da alma, que para todos possam chegar o remédio necessário para suas dores. abençoe a todos, pais, e que a sua luz possa iluminar todos os lares. Graças a Deus. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário. Amigas Amigas Amigas